Você é bem-vindo aqui Em outras amensas tuas Tu pode entrar Mesmo assim de mim Mesmo assim de mim Você é bem-vindo aqui Eu sou bem-vindo aqui Eu sou bem-vindo aqui Eu sou bem-vindo aqui Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela Nós deixamos ela Nós deixamos ela Nós deixamos ela Coração